Vamos entrar no campo jogadores Agora lá, vamos pro hino Não, já botei Já botei Não, já botei Não, já botei Não, já botei Não, já botei E, por isso, Lá, vamos pro hino Já botei Não, já botei O amor de esperança aberta deve-se Se há no teu famoso céu visório líquido Ainda mais que o céu nos puderá-se Ainda mais que a natureza 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 Agora em número do Flamengo Espera aí, eu vou parar aqui A substição sai nem chega Eu vou entrar o Barazuku Ah, não, não stop não. Agora tá valendo o jogo. Saiu alguém do Flamengo. É o Joaquimuski que tá cantando a música? Não, não. O jogador já febrou, febrou. Febrou, febrou. O jogador já febrou, febrou. do Flamengo lá vem o contra-ataque do Flamengo, lá vem o Ney lá vem o Ney Batu, tá lá na frente tá lá na frente o Ney chutou pro gol pega o golaço gol olha como é que é isso esse golaço olha alguém olha alguém quem botou o joaquimusica aí ei, quem botou o joaquimusica aí o Leão digita M M stop agora lá vem porque eu quero botar som do coxida ah nossa a bola a bola tava lá na frente se foi gol gol tem forra interpretations aí 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 Júca tá autorizado pode bater pro gol pode fazer pode fazer vai bater Oi, Xiii, cadê? Lá de gol Lá de gol Vou colocar o som da torcida aqui Um a um, Jovem Torcida do Corão Um, Jovem Tá valendo de novo Lá vem o contra-ataque O Flamengo bateu Gol Bola do Corinthians Acabou A torcida não grita A torcida não grita Mas a torcida não grita É muito maior Não grita A torcida que vai O Flamengo bateu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL